Como é que é pessoal? Hoje vamos provar que não é só carne e peixe que se faz na grelha. Com vocês um prato 100% vegan. Bora! Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos fazer o primeiro prato vegan aqui no canal. Para todo o público, a pedido de muitas famílias, hoje eu vou preparar aqui uma receita bem simples, deliciosa e fácil de fazer. Hoje eu vou fazer uma bola de legumes grelhados. Portanto, vou também temperar com um vinagrete de maçã. Para este vinagrete de maçã, a primeira coisa que temos que fazer é fazer um sumo de maçã. Para fazer o sumo de maçã, nós vamos precisar de maçã e limão. Limão serve para a maçã não oxidar, não ficar com aquela cor escura. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer é cortar aqui a nossa maçã. Podem usar mesmo a casca, que não faz mal. A única coisa que eu recomendo é que usem uma maçã assim mais adocicada, para que o sumo fique, de certa forma, mais adocicado e depois, juntamente com o vinagre, vá balancear o açúcar com a acidez. Portanto, vamos cortar a maçã. Podem cortar assim em fatias bem fininhas, para ser mais fácil de fazer o sumo. Adicionamos então aqui um pouco de limão. Para ser mais fácil de triturar a maçã e fazer o sumo, vamos também adicionar aqui um pouquinho de água. E aqui com a ajuda de uma varinha mágica, vamos espremer aqui o sumo. Então, para prepararmos aqui este vinagrete de maçã, vamos começar por colocar os ingredientes básicos para o vinagrete. Mel, mostarda e vinagre. Tenho aqui então o mel, vinagre de cidra, mostarda e agora nesta fase inicial, o objetivo é envolver todos estes ingredientes muito, mas muito bem, para fazer aqui uma mistura bem homogénea e começarmos a adicionar a gordura. Vamos começar a adicionar, tal e qual como se fosse uma maionese, vamos adicionar o azeite aos poucos. Então, aqui nesta fase inicial, que eu já tenho aqui o vinagrete bem ligado, como se fosse um molho, adicionamos aqui nesta primeira fase um pouco do sumo de maçã. E o sumo de maçã vai, de certa forma, deslaçar aqui um pouco o vinagrete. Ou seja, agora já temos aqui um vinagrete bem mais líquido. Vamos temperar então aqui o nosso vinagrete com sal, pimenta. Provavelmente é a brincadeira, Zé. E vamos reservar aqui o nosso vinagrete. Entretanto, vamos começar aqui a preparar os nossos legumes. Para a preparação destes legumes, eu tenho aqui cucumelos. Cogumelos, eu escolho sempre aqueles que sejam um bocadinho maiores, para conseguir grelhar inteiros. Tenho também aqui gorgete redonda. Se vocês não conseguirem encontrar gorgete deste estilo, ou gorgete redonda, podem usar a gorgete normal. Tenho também aqui um pimento vermelho, que é o pimento que eu mais gosto de grelhar, que tem aquela doçura. E tenho também aqui folhas de alface roxa. É uma das minhas alfaces preferidas. Eu vou usar aqui, porque também tem ali no quintal. Colocamos então aqui a nossa grelha, para ir aquecendo. E vamos também colocar aqui esta espécie de... Não sei, como é que isso se chama? Como é que isso se chama, Zé? Grelha com buracos? Soteia com buracos. Este tacho. Olha, não sei o nome disto. Vou ser sincero, não sei o nome disto. Mas colocamos... Vou deixar o link na descrição. Eu comprei isto aqui na Amazon. É inox. E é um inox que até é um inox gursinho. Agüenta bem o calor. Portanto, é pá, eu não sei bem o nome disto. Colocamos aqui a aquecer também. E nesta fase, vamos colocar ali também os cucumeles a grelhar em cima daquele acessório. E vamos também colocar aqui este pimenta a assar, diretamente nas brasas, que é onde ele fica melhor. É onde ele fica mais suculente. Fica com aquela crosta espetacular por fora. Nós retiramos, está super perfumado. E vamos colocá-lo então aqui para assar. Então, para aqui a nossa gorjeta redonda, é fácil, é só fatiar em fatias não muito finas. Vamos cortar aqui fatiazinhas generosas. Adicionamos então aqui um fiozinho de azeite à nossa gorjeta. Com a mão vamos aqui espalhar de forma uniforme o azeite por toda a gorjeta. Sal e pimenta. Já coloquei o nosso vinagrete também aqui num biberon. Retirar o cucumelo. Vou reservar esta bola para temperar os legumes. E agora vou passar a grelhar a nossa gorjeta. Vou baixar para o andar mais próximo do fogo, para levar um bom choque e ficar com uma boa cor. E ao mesmo tempo também ficar com uma boa suculência por dentro. Vamos colocá-la ali em cima da grelha a chorar. Para o nosso cucumelo eu tenho aqui uma dica. Eu grelhei inteiro por uma razão. É aquele que como contém muita água, a pele que está por fora vai fazer de reservatório para os sucos do cucumelo. Vocês vão facilmente perceber isso quando o abrirem e ele vai automaticamente escorrer aqui esta água que é um sabor incrível do cucumelo, que tem aquele sabor e ele está bem suculento. Entretanto, a nossa gorjeta já grelhou. Ela tem este aspecto aqui, bem grelhadinha, bem tostada, ao mesmo tempo crocante e suculenta. O nosso cucumelo tem este aspecto com esta aguinha e com estes sucos espetaculares que nós vamos preservar. Vamos cortá-lo assim em pequenos cubos e vamos colocá-lo dentro aqui de uma tigela onde esta é a tigela onde nós fizemos o vinagrete. Vamos acabar por adicionar o vinagrete, portanto vai ser igual. Vamos também colocar aqui a nossa gorjeta, neste caso pode ser em tiras, não faz mal. E vamos colocar também dentro. Entretanto, também temos aqui o pimento que, como vocês podem ver, está bem assado. Parece estar queimado, mas quando nós retiramos aqui a pele, percebemos que ele está bem assado por dentro e não está queimado. O pimento, igualmente ao cucumelo, ele também contém sucos, também contém água e, como vocês podem ver, esta água é fundamental para dar sabor a qualquer prato de legumes. Vamos também laminar e cortar em cubos o nosso pimento. Colocamos o pimento dentro da nossa bola também. E este é o aspecto dos nossos legumes grelhados. Vamos agora temperá-los. Vamos aqui adicionar o nosso vinagrete aos nossos legumes. Vamos então colocar todos os elementos dentro de um prato ou dentro de um bolo, como vocês quiserem. Normalmente é dentro de uma bola destas, assim, não é? Daí o nome do prato. Mas eu vou colocar dentro de um prato. Vamos colocar agora umas lascas de maçã por cima aqui do nosso bolo. Assim. Também umas lascas de cenoura. Quem gostar de colocar queijo pode colocar. Fica excelente também. Umas lascas de pepino. Vamos apenas buscar aqui umas folhas de manjericão que lhe vão acrescentar aquele toque mais saboroso também. Acrescentamos também a alface. Frutos secos. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu estou a usar caju e sementes de abóbora. E finalizamos apenas com um golpe deste maravilhoso vinagrete que está espetacular. Vamos aqui provar este magnífico prato. Vamos aqui provar todos os elementos. E... A nossa. Espetacular. Divinal. Muito bom. Os culcomeldos é sem dúvida a melhor parte dos legumes brilhados. Acrescenta muito este prato sem dúvida alguma. O fumo, o sabor, a profundidade. Quando nós trincamos é uma explosão de suculência mesmo. É como se estivéssemos a comer um bife super, super, super tenro. Com o vinagrete, a acidez, a doçura, a crocância. Todo o sabor fresco e ácido e adocicado. Fumado. São simplesmente divinais. Este prato é digno de qualquer restaurante. Fica muito bem em qualquer carta. Fica muito bem em qualquer casa. A qualquer altura, a qualquer momento. A qualquer momento e a qualquer altura. É também aquele likezão maravilhoso. Subscreverem o canal. Apoiarem este tipo de conteúdo. Se tu gostas, não te esqueças de também ativar o sininho. Para sejas o primeiro a receber a notificação de que os nossos vídeos estão a ser bem entregues para ti. Não te esqueças também de seguir nas redes sociais, que é lá que eu coloco durante a semana todas as novidades. E conto contigo. Até à próxima. Fui. Obrigado. Bora. Ha! Estou valendo a mochônica. Oh, sério! Mais que nem mais! Para cima faz assim. Como é que é pessoal? Vais ver uma situação? Não sejas boi. Essa deve ser tem a rainha, a mastigada. Agora, Miguel, o que há a fazer? Aquele cão, aquele cão que lá está em casa, o boletor que parecia. Oh, sério! Vai buscar o 85mm, põe-lhe parado, é que eu faço assim. Eu faço assim. Eu faço assim. Eu faço assim.